Come on, oh yeah Come on, come on, come on, come on O amor, uma paixão Desce e a gente fica sem razão Puro e simples como um beijo, Senhor Te procuro, lições meus Vem, meu anjo, me encontrar Que tudo seja amor Seja como for Vem, meu anjo, me encontrar Que tudo seja amor Seja como for O amor, uma paixão Está no ar o programa Fala Jovem pela TVA Os acadêmicos de Santa Catarina Aliás, os acadêmicos de Santa Catarina Da Assembleia Legislativa Do Estado Para isso, propõe um tema O tema de hoje A poluição do Rio do Peixe E o meio ambiente Nossos convidados Que vão ser sabatinados Pelos acadêmicos Da Uniarp de Caçador Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe Deputado Reno Caramori Deputado estadual, muito obrigado E é um prazer recebê-lo aqui no Fala Jovem, deputado Beleza Eu quero cumprimentar Os alunos e as alunas Aliás, os aplicados alunos e alunas Os professores Dos cursos que já foram mencionados Alguém riu aí quando falou aplicado, não é? Isso quando nós dava lá no primário, não é, Gilberto? Mas é só para interagir Agora, realmente, eu quero cumprimentar a todos Pela disponibilidade do tempo de vocês Para valorizar esse programa da TVAO Da TV Da TV Assembleia Legislativa do Estado Da TVAO Da TVAO E da Escola do Legislativo Que a TVAO tem Ela entra todos os dias De Escola do Legislativo Ela tem a sua programação Excepcional Mas é importante Esse programa Nós já fizemos em outras épocas E retomamos Inclusive já fizemos aqui, não é, Gilberto? Aqui em Caçador já fizemos uma ocasião Coisa de Cinco, seis anos atrás É claro, vocês não estavam aqui, não é? Que está agorizada E o Biela estava O Biela já estava, não é? O nono Mas, com isso, mais uma vez Cumprimentar a todos e a cada um E cumprimentar o Gilberto Esse nosso baluarte Que tem conduzido Os destinos dessa nossa entidade Juntamente com os demais companheiros de diretoria Com o corpo docente e discente Com o conselho curador Com o conselho diretor Para que vocês possam ter Um aprendizado De acordo com o tamanho Da nossa Uniarp Parabéns, Gilberto Pelo teu trabalho Que tem feito aqui Pela nossa gente Pela nossa juventude Bom, o senhor já apresentou O nosso convidado Que é o Gilberto Selemi Presidente da Uniarp Bom, Gilberto Seja bem-vindo ao programa Fala Jovem Boa noite a todos Agradeço em teu nome Na Assembleia Legislativa De trazer esse magnífico programa Para os nossos acadêmicos Da Uniarp Aos professores Que dispensaram De uma aula Para ganhar Uma aula Então, esta é uma aula magna Uma aula diferente Uma aula que Antigamente só tinha No litoral O litoral era privilegiado Por todos os eventos Em Santa Catarina E nós da Uniarp Estamos tentando Trazer os grandes eventos Os grandes acontecimentos De Santa Catarina Para os nossos acadêmicos aqui Então, nosso agradecimento Aos professores Aos alunos Mas, principalmente A Assembleia Legislativa Que trouxe esse programa Para a Caçadora Bom, o tema Poluição do Rio do Peixe E o meio ambiente O Rio do Peixe É um dos exemplos De degradação Que vem acontecendo Com recursos hídricos De Santa Catarina Nos 290 quilômetros De extensão do Rio do Peixe Encontram-se vários municípios Né, deputado E, nestes municípios Se instalaram Indústrias de papel Celulose Cervejarias Curtumes Empresas madeireiras Entre outras Todas essas atividades Contribuíram Para o lançamento De cargas tóxicas Tais como Dejetos químicos Industriais E agrotóxicos A degradação Do Rio do Peixe Se tornou visível Pela mortandade De peixes E pela formação De espumas Que colocam em risco A ameaça Da vida Deste rio Em 1987 Deputado Nós conversávamos Até antes O senhor Inclusive Foi prefeito Da região Rio do Peixe Chegou a uma fase De praticamente 100% De poluição De lá para cá Várias medidas Em 1987 Foram realizadas Inclusive Com as indústrias Que eram as principais Contribuidoras Para a poluição Do rio A questão das indústrias Licenciamento ambiental Essa parte Foi resolvida Mas o Rio do Peixe Ainda sofre Com a questão Do saneamento básico Principalmente residencial Deputado Eu vou deixar Para o Gilberto Para falar das indústrias Até porque ele fala De cadeira Porque eu acompanhei O Rio do Peixe A despoluição Temos aqui Ambientalistas Que se preocuparam Muito com isso ONGs Como está aqui O Júlio Com os seus companheiros Hoje o Rio do Peixe Tem um grande problema É um problema Que eu tenho batido Há 20 anos Lá na Assembleia E não tem surtido Muito efeito É o problema Dos dejetos Humanos Da cidade Desde Caçador Até O Rio Uruguai Vai captando Os dejetos De toda a cidade Levando para o Uruguai Para tratar os dourados Tenho usado Outro termo Mas hoje aqui Porque vocês conhecem bem O que é dejetos Eu vou usar Porque usava mesmo Era merda E é a grande verdade Quando tu fala Para criança Tu fala em dejetos E muitas vezes Eles não entendem Mas é isso mesmo Que ocorre A nossa preocupação É despoluir o Rio do Peixe É tirar O esgoto croacal Da cidade É despolui-lo É caro É caro E eu aqui Vou fazer aqui Uma pequena retórica Quando Eu recebi a prefeitura Das mãos do Moisés Que era o prefeito Moisés me disse Olha, Renan Eu mandei fazer um projeto Muito importante Para caçador Projeto De Captação De fluente De captação De esgoto E o seu tratamento Penseu Nos entregaram Na minha gestão Eu assumi em 77 Até 83 Na nossa administração Nós recebemos o projeto Pagamos o projeto Para a empresa especializada Uma empresa Altamente especializada Na área E o levantamento físico Foi feito até 76 76 Eles pararam o levantamento E fizeram o projeto De mesa De escritório Aí eu trabalhei Em cima disso Para buscar A aprovação Desse projeto Junto a Casam Na época Junto ao BNH Que pertencia também Junto ao BNDES Para buscar recursos Deixamos tudo prontinho Tudo aprovado E entregamos Para o prefeito Que me sucedeu E eu na hora Eu só fiz uma recomendação Perfeito Eu vou lhe fazer Só um pedido Dê continuidade A esse projeto Que eu já iniciei Lá no Hospital Mais C E veio até o posto Do Augusto Aqui embaixo Dentro do projeto Dê continuidade Que nós vamos Ser um dos primeiros Municípios A despoluir O Rio do Peixe E ele me respondeu Eu não vou enterar A minha administração E de lá para cá Muito pouco foi feito Muito pouco O projeto deve estar Por aí andando Deve estar utilizando Para alguma coisa Aí felizmente Nós tivemos Na gestão do Saulo Ele conseguiu Junto ao governo federal Emendas E iniciou um projeto Piloto Que é um projeto Modulado Nos bairros Mais pobres da cidade Então hoje Caçador já está Iniciando um projeto Nesse sentido Nos bairros mais pobres Que é para tirar O esgoto do céu aberto Para diminuir A contaminação Das crianças E as florentes Mas o resto da cidade Vai indo tudo Para o Rio do Peixe Minha gente E eu tive oportunidade Esses dias aqui Com a TVA Fazendo um trabalho Aqui Filmando Para derimir dúvidas De que as empresas Poluíam E a sociedade Na cidade Poluía Então eles filmaram A saída Dos canos Que vão para o Rio Gilberto Esse DVD Vai estar à disposição De vocês Inclusive na Uniar Então A nossa preocupação Realmente é isso Eu vou deixar A parte das indústrias O programa foi um mosaico Deputado O programa foi um mosaico Da TVA Perfeitamente Um trabalho muito bom Feito pela TVA E Está na internet Inclusive Sim, está na internet É importante Que vocês assistam Para ver Quem é que polui Os rios E o maior problema É que as autoridades Constituídas Não estão muito preocupadas O governo federal Tem dinheiro para isso O ministério da cidade Tem muito dinheiro para isso Mas tem que ter projeto E tem que ter projeto sério Projeto viável E buscar E tem que trabalhar Em cima disso Dinheiro tem A União leva A grande parcela Da arrecadação Dos impostos Que são arrecadados No município Vai para a União E a União devolve Parte para o estado E parte para os municípios Então nós precisamos Realmente É buscar Junto ao ministério Da cidade O valor Referente Até os projetos Que serão apresentados Tem dinheiro para isso Bom Gilberto Selemi É o presidente Da Uniarp Gilberto E também vice-presidente Do Fiesc Da Fiesc Federação da Indústria Catarinense Para falar justamente Sobre essa questão Que nós levantamos No começo A questão Da poluição Por parte das indústrias Principalmente A criação De suínos Que hoje Praticamente Não existe Com relação A indústrias No Rio do Peixe Veja bem As indústrias Que vieram Para o Vale do Rio do Peixe Elas A maioria Foram Instaladas Do lado de córregos Do lado de rios Que elas precisavam Água do rio As serrarias primeiras Que vieram Elas jogavam A serrage Com bicas De água Não tinha esteiras Na época Mas a legislação Nos anos 40 Anos 30 Ela permitia Isso ali Então as indústrias Elas foram Crescendo E trazendo Um problema Teve Indústrias Que usavam Produtos químicos E elas usavam O rio Para Descarregar Essa Essa carga De poluente Dela A legislação Foi se aprofundando As licenças Ambientais Foram Espremendo E as empresas Tiveram Um prazo Para se adaptar E as empresas Aqui da nossa Região Do Alto Vale Do Rio Do Peixe Todas elas Se adaptaram Se enquadraram Dentro da legislação Porque as multas Ambientais Elas são muito Pesadas A gente Defende Um financiamento Para as indústrias Mas não tem Um financiamento Diferenciado Então hoje Para você investir Em qualquer Lagoa de tratamento Em qualquer Tratamento De fluente Você tem que ter Capital de giro próprio Ou pegar Linhas de créditos Elevadas Então Como o perfil Das nossas indústrias Aqui é Perfil exportador As empresas Ou elas são Ecologicamente Corretas Ou elas não conseguem Exportar o seu produto Um europeu Não vai comprar Um produto De uma empresa Que está degradando O meio ambiente Está poluindo O meio ambiente Então como o Reno Falou A indústria Ela fez Com sacrifício O seu papel O seu dever De casa Hoje se eu quiser Captar água Eu tenho que pegar A água A jusante E devolver A montante Então eu vou pegar A mesma água Que eu Joguei fora Então se eu joguei A água Com problema Eu vou captar ela Então as indústrias Que estão Nas margens dos rios Todas elas Têm já Tratamentos Bem modernos E Devido A necessidade De o seu produto Ser ecologicamente Correto Só que daí Como o Reno Falou A parte Nossa Do Habitante Aqui Nós temos um problema Seríssimo E a nossa população Está crescendo E não tem projeto Começou Um lá Atrás do Baro Martelo O primeiro projeto Piloto Até eu fui visitar Acredito Que seria o início Mas só que Teria que continuar Uma PG Nós estamos indo Em uma PA Estamos indo Muito devagar E Não se admite Mais uma pessoa Que mora Lá na foz Do Rio Uruguai Pegar uma poluição De 30 municípios Mais ou menos Olha como é que chega Essa água Nós temos o privilégio De ser a primeira Cidade Habitada A cidade O município Principalmente A parte urbana Que o Rio do Peixe Passa E vocês vão ali E já sentem Que o Rio Na nossa cidade Já está Com problema Então Acho que Isso aí As autoridades Constituídas Principalmente A parte política Tem que atrair recursos E o poder público A justiça Ela tem que dar prazo Como ela deu Para as indústrias Tem que dar também Para a população Em si Bom, presidente Rapidamente Só para falar Os cursos Que a Universidade Do Alto Vale do Rio do Peixe Disponibiliza aqui Para os alunos Veja bem Nós temos 26 cursos Na Uniarp Nós estamos dando Um foco muito forte Nas engenharias Nós temos 6 engenharias Para reter os talentos Na nossa região Mas nós estamos criando Todos os cursos Que a sociedade A comunidade Deseja Então a gente é bem dinâmico Para criar O que é a modernidade Essa globalização Está acontecendo Hoje nós estamos Na área De TI Na área de informação Nós estamos faltando Cursos técnicos Nós temos vagas Para qualquer tipo De engenheiros No Brasil E a Uniarp Tem esse papel De fazer o desenvolvimento Da nossa região Dando os cursos Para que nossos talentos Permaneçam Na nossa região Lembrando que o programa Fala Jovem Se você Perdeu o programa Ligou a TV Está pegando o programa Pela metade Acesse o site Da Assembleia Legislativa Que está aqui na tela Você pode acompanhar Os programas Fala Jovem E também o próprio Programa Mosaico Que o deputado citou Ainda há pouco Já temos Pergunta Seu nome Seu curso Fala Jovem Meu nome é Maria Fabiola Eu sou do curso De ciências biológicas Eu gostaria de saber Se existe algum projeto Atualmente Para realizar Tratamento do esgoto Deputado Bom O projeto Que nós deixamos Que nós entregamos Na época Ele deve estar De poder do poder público Em poder do poder público De caçador Aí está todo Levantamento técnico Até aquela Físico Levantamento físico Até 78 Até 76 Mas existem agora Nesse projeto alemão É uma modalidade Onde é feito Por bairros Então nós temos Condições Dentro desse projeto Segundo Eu recebi Algumas informações Que esse projeto Da época Está sendo utilizado Para alguma coisa Aqui no município Eu não tenho Essa informação correta Porque eu não pude Falar com a pessoa Certa No dia de hoje Mas espero que sim Porque O que tem que ter Projeto específico E buscar Apresentar No ministério Da cidade E buscar Os recursos Que tem muito dinheiro Para isso Só tem que ter Projeto viável Tem que ter A vontade Política Tem que se desprender Tem que ir atrás Aí tem sim Programa Fala Jovem Visitando a Uniarp No município de Caçador O tema A poluição do Rio do Peixe E o meio ambiente Temos mais uma pergunta ali Seu nome Seu curso Fala Jovem Professor Júlio Professor da instituição Participo também Do comitê do Rio do Peixe Na realidade É um comentário Dos 27 municípios Que compõem a nossa bacia Todos já possuem O plano municipal De saneamento básico Mas desse total Apenas dois Estão desenvolvendo Estão cumprindo As propostas Desse plano Então Na realidade Foi uma exigência Que veio de cima Veio do governo federal Acabaram todos cumprindo Para não Perderem os recursos Federais Mas efetivamente No entendimento E nos municípios É um recurso Em última instância É o último momento Para se aplicar A última coisa A se pensar É o saneamento básico Deputado De que forma A Câmara de Deputados Ou o Estado Envolvendo também Os comitês Os órgãos Que acompanham As bacias Os comitês de bacias De que forma Que nós podemos Estimular As prefeituras Os municípios A buscar então Esses recursos A se estimular A realmente A desenvolver O que está previsto Nos seus planos Municipais De saneamento básico A tua pergunta É pertinente E bem objetiva Eu estou com uma Já formatei Uma moção Para a presidente Da república Para que determine Que os municípios Brasileiros Que não Apresentarem projetos O anteprojeto Viabilizando A despoluição Do nosso município Eles não terão Financiamento Para outras áreas Talvez seja Uma maneira De pressão É só na base Da pressão Fazer uma pressão E essa Eu ainda não Dei entrada Na moção Porque nós temos Agora 15 dias De recesso Que nós permutamos Com o mês de julho Para tirar Esses 15 dias Agora Mas está prontinho Tu vai receber Cópia Dessa moção Para que o governo Federal Encontre uma maneira De bloquear Qualquer outro Qualquer outra Busca de recursos Se não Tocar o projeto De saneamento básico No seu município Programa Fala Jovem Pode ser Realizado Aí na sua cidade No seu município Na sua escola É só entrar em contato Com a escola Do legislativo No endereço Que está aqui Na sua tela E quem sabe O próximo programa Nós estaremos realizando Aí na sua cidade Temos mais uma pergunta Seu nome Seu curso Fala jovem Meu nome é Juliana Eu sou acadêmica Do curso de direito A minha pergunta É para o Gilberto Ele estava falando Antes em relação Ao prazo Que a legislação Estabeleceu Para as empresas Se adequarem A questão De não poluição Do rio do peixe Isso Eu queria saber Só Se ele pudesse Me esclarecer Mais ou menos Quando que iniciou Esse prazo Porque há uns dois anos Um grupo de acadêmicos Do meu curso Fez um trabalho Onde eles verificaram Foi tirado foto Que as empresas Elas Aproveitaram De noite Na madrugada Ou no início da manhã Para poder liberar Esses dejetos Se há alguma fiscalização Alguma coisa Em relação a esse sentido Porque foi tirado foto Que nesse período As empresas Liberavam poluentes Recente Eu não acredito Isso aí Porque se a empresa For armazenar Toda a poluição De oito horas De trabalho Para soltar noite Ela tem que ter Um piscinão Lá Um negócio Muito grande Então pode ser Alguma empresa Específica Mas não A grande maioria Das empresas Mas eu não acredito Vamos dizer O déficit ambiental Para ela Para ela fazer isso É muito mais fácil Ela contratar Uns tambores E levar isso aí Para um aterro sanitário Do que ficar armazenando Ali Que a empresa Tem vários funcionários Que os próprios funcionários São os fiscais Da própria empresa Vão fazer essa denúncia Eu não acho Que tenha empresa Essas de grande porte Principalmente Que tenham feito isso aí E essa legislação Ela é gradativa As empresas Ganham prazo Para ir se adaptando E o conhecimento Que nós temos Todas as empresas De caçador Elas tem a licença ambiental De não poluente Licença dada Pela Fátima Principalmente E na visita Em loco Visita Pelos técnicos Não constataram isso Então se vocês Têm fotografia Teria que levar Pra Fátima Essas fotografias Só que às vezes São fotografias Eu conheço uma empresa Aqui Que passa um córrego Dentro da empresa E vem um bairro inteiro Soltando dejetos E postos de gasolina Ali dentro Num domingo à tarde Foram lá E disseram Que a empresa Estava poluindo Ela parou Sexta-feira De trabalhar E domingo à tarde Ela estava poluindo Foram ver Poços de gasolina Que estavam Fazendo poluição Lá em cima Do morro Todas as casas Daquele bairro inteiro Que jogavam no córrego E saiam num tubo No Rio do Peixe E daí Todo mundo lava a mão Não, a minha casa não É indústria É indústria Então a indústria Ela sempre Ela está na vitrine Qualquer coisa É indústria Mas eu acredito Que os empresários Da nossa região São conscientes Sempre tem exceções Mas a maioria São conscientes E não faz um ato Dessa natureza O programa Fala Jovem É exibido Para todo o estado Catarinense Sintonize A TVA Da sua cidade Bom Tempo passando Muito rápido Nós vamos fazer O primeiro intervalo Mas vamos com A banda Espaço Restrito Ouvir uma música deles Para a gente Sair para o intervalo O Tiago e o Cid O que a gente Vai escutar agora Essa música Se chama Como se fosse A primeira vez É a música De trabalho Do nosso primeiro álbum Já faz um ano Que lançamos E agora Entramos em estúdio Para o nosso segundo CD Então vamos lá Me desculpe se Deixei de acreditar Nas suas promessas De amor É tão difícil De aceitar Quando tudo Se acabou Como se fosse A primeira vez Quando eu conheci você Um olhar Tão estranho Complicado De entender Como se fosse A primeira vez Quando eu conheci você Um olhar Um olhar Um olhar tão estranho Complicado De entender E o tempo Passa mais devagar Quando não te Se fosse a primeira vez Se fosse a primeira vez Quando eu conheci você Um olhar tão estranho Complicado De entender Me desculpe se Deixei de acreditar As suas promessas De amor De amor Quando tudo Quando tudo Se fosse a primeira vez Quando eu conheci você Quando eu conheci você Um olhar tão estranho Complicado 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 Essa distância Não ajuda em nada Você foi embora Sem dizer uma palavra Teus lábios Teus sorrisos Me deixam fascinado E agora eu não consigo Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Você me chama Você me chama Pra curar a dor Que outro Alguém Te causou Não quero mais Ser um ombro amigo Quero ser mais Que tudo aquilo Que você pensou Que você pensou Voltamos com o programa Fala Jovem Para todo o estado catarinense Pela TVL Sintonize a TVL da sua cidade A banda Espaço Restrito Representada hoje por uma dupla O Tiago e o Cid Como é que está a banda? E quem que faltou hoje? Quem que teve que trabalhar? Enfim, qual que foi o motivo aí de hoje? Temos na banda O Everton Ribas Que é o baterista O Diego Scott Baixista E o Cassiano Rivan Que é na guitarra Então todo mundo tem Projetos paralelos Bom Tiago Quem quiser conhecer um pouco mais O trabalho da banda Tem um CD Mas como é que está? Tem o Facebook Tem um site Spacorrestrito.com Legal Daqui a pouco a gente vai ouvir mais Um som da banda Espaço Restrito Mas nós vamos voltar agora Para o nosso debate Recebendo o deputado Renu Caramori Deputado estadual E também o presidente aqui da Uniarp O Gilberto Selemi Tratando o tema Poluição do Rio do Peixe E o meio ambiente Nós temos mais perguntas Alunos aqui da Uniarp Em Caçador Seu nome Seu curso Fala jovem Eu sou Cássio Jeremia Freire Eu sou do curso de ciências biológicas É assim Como vocês Tanto o Gilberto Quanto o Reno Citaram Realmente É uma grande disponibilidade De recursos Mas a falta de projetos Ou a falta de pessoas Que desempenham esses projetos Eu gostaria de saber Do Gilberto Se a Uniarp Que é formadora De profissionais Que podem atuar E que podem desenvolver Esses projetos Tem algum plano Alguma medida De parceria Com o governo do estado Ou municipal Para que esses projetos Cheguem E que possam arrecadar Esses recursos do governo Porque é uma coisa Como nós como acadêmicos Nós temos essa coisa Que os recursos Sempre estão longe Entendem Então eu gostaria de saber Se há um plano Para fazer uma parceria Entre o governo do estado E a Uniarp Como formadora de profissionais Veja bem A Uniarp Ela tem O curso de engenharia Está iniciando Nós não temos ainda Engenheiros formados E um projeto Dessa magnitude Ele praticamente É um projeto De engenharia É um projeto complexo Ela não pode ser feita Por amadores E por estagiários Tem que ser Empresas especializadas A Uniarp Ela tem Um departamento De projetos Mas seria projetos Para recursos Para pesquisa Dentro da universidade Tem empresas Especializadas E dali para frente A prefeitura Tem que usar O lobby Porque Você tendo O projeto pronto Você fez A tua parte Daí se não tiver Verba federal Que isso aí é verba federal Não é nem estadual É outra parte De repente Final de mandato Final de ano Sobrou lá Uma rúbrica De tantos milhões E a presidente Manda para Para o meio ambiente Para saneamento básico Quem não tem o projeto Já está fora Então o projeto As prefeituras Elas têm que ter Um projeto Às vezes não precisa Ser global Como o Reno Estava falando Pode ser setoral Por bairro Caçador é muito Acidentado Ela tem núcleos De populações E faz por núcleos Porque fazer um projeto Completo Olha o tamanho Da última galeria Então começa no bairro Que ainda Onde não tem asfalto Para não furar Toda a cidade Mas o projeto É essencial Não tendo no papel Não vai para frente E só completando Uma outra pergunta Que me fizeram Hoje nenhum órgão Ou um banco Público Dá dinheiro Para a indústria Se ela tem Algum problema ambiental Vem um cadastro ambiental Para a empresa Responder BNDES BRD BADESC Não tem dinheiro Para a iniciativa privada Se ela tem Um passivo ambiental E bancos privados Também Já estão Usando A mesma Técnica Mesmo costume Dos bancos públicos Então o empresário Ele hoje Ele é obrigado A cumprir Uma legislação ambiental Até O crédito deles Pode ser abalado Por isso ali O programa fala Jovem Visitando o município De Caçador Debatendo o tema Poluição do rio do peixe O meio ambiente Em Santa Catarina Em Santa Catarina Cerca de 80% Dos rios Estão com alguma Forma de poluição Isso significa Que de cada Três rios Dois estão poluídos Temos mais uma pergunta Seu nome Seu curso Fala jovem Meu nome é Franci Mara E eu curso direito Eu gostaria de perguntar Tanto para o deputado Quanto para o Gilberto Até por ser Presidente De uma instituição De ensino Porque se fala muito Em despoluição Em dejetos Das empresas Mas eu queria saber A opinião de vocês Em relação ao povo Porque na verdade O povo joga muito lixo Na rua Educação para o povo Porque em algumas escolas Tem projeto De educação ambiental Mas e os adultos? Os adultos não tem Esse tipo de Eles tem esse tipo De informação E sabem O quanto isso Prejudica o meio ambiente Mas eu gostaria De saber assim O que vocês pensam Que poderia ser feito Para esse povo Ter uma educação Mais rígida Ter uma consciência maior A respeito disso Veja bem Tudo que mexe Com a pessoa adulta Ela não aceita Hoje os maiores fiscais Dos adultos São as crianças Então nós temos Educação ambiental No colégio de aplicação Aqui E essas crianças Elas chegam em casa E veem algum erro Ou na rua Ó pai Ó Isso aí que está acontecendo Um exemplo para vocês Na minha gestão A ideia seria Que aqui dentro Onde Está a Uniarp Ninguém mais iria fumar O tamanho da resistência Que nós encontramos Isso é poluição Não é permitido Fumar aqui dentro E até o final E até o final Do meu mandato A turma de direito Está me ajudando Nós vamos primeiro Eu conscientizar os alunos O pessoal Da área de saúde Vai mostrar Qual é o mal Que faz Para tentar Chegar Num final Para a pessoa Saber que está Fazendo mal Isso aí tem que fazer Também Mesma coisa Pessoas que tem Mais cultura Pessoas que são Formadores de opinião Não é de dia Para noite Tem que começar Difundir essa ideia Que A poluição Você sai na rua Tem pessoas que pegam Comem uma laranja E jogam fora Tem outras que comem E vão procurar um lixo Quem sai com o cachorro Na rua Vai com o saquinho Tem uns que ainda não Mas aquele que sai Sem o saquinho Vai passar vergonha Então às vezes seria O constrangimento Que você consegue Levar a educação Para a pessoa viciada A pessoa adulta Com Vários defeitos Ou que antigamente Era permitido E hoje não permite mais Eu vou complementar A tua pergunta Não é só O esgoto coracal O esgoto sanitário Que está poluindo Os automóveis Com motor Com desgaste Com excesso de fumaça Com a queima do óleo Do motor Está poluindo Altamente O veículo Que tem Óleo diesel Que tem uma bomba injetora Bico desregulado Solta aquela fumaça preta Aquele é um óleo Que está saindo Praticamente diesel Polui muito mais Do que qualquer outra coisa Então o lixo Que vai para o rio É Júlio Que loucura Que nós vimos É muito lixo Que vai para o rio Esse lixo Vai poluindo as águas Não é só o de gênero É todo o lixo Nós temos o problema Dos agrotóxicos Eu quando caçava De espingarda Antigamente Era permitido Que tinha muita caça Hoje não tem mais caça Tem muito pouco passarinho Por quê? Porque a espingarda Não mata mais Quem mata é o veneno É todo agrotóxico E aplicado Na vegetação Nas culturas Tudo vai agrotóxico Isso que está acabando Com o passarinho Vai lá no perdigão Hoje é banhado O gado cai Um carrapato O perdigão vai lá E come e morre Para dar esses exemplos Bem práticos para vocês É isso mesmo Tudo polui Mas então A poluição Não é só isso Tudo que Não faz bem Faz mal Então eu acho Que tu tem toda a razão Nós temos que partir A pessoa adulta Também começa a entender De que ela tem que Praticar o bem Não é para ele É para toda a humanidade Temos mais uma pergunta lá Seu nome Seu curso Fala jovem Boa noite Meu nome é Alex Sou acadêmico Do curso de engenharia ambiental e sanitária Minha pergunta vai para o deputado Reno Sobre a questão Ele falou sobre a questão dos projetos Que existem os projetos Existe o dinheiro do governo federal Para a questão do saneamento básico Mas eu queria saber Onde que está a principal barreira Porque você sabe Que existe o dinheiro Existe o projeto Mas na hora de aprovar o projeto No Brasil Você não consegue Mas quando uma empresa de saneamento Vai buscar um investimento Por exemplo Do banco do exterior Esse dinheiro vem Então deputado Eu queria saber onde que está a principal barreira Porque assim Existe a cobrança do governo federal Sobre as questões ambientais A gente não há de se negar Que tipo assim Muito avançou nessa questão Mas eu queria saber Onde que está a principal barreira Porque existe a cobrança do governo federal Mas de certo modo A gente há de Que não existe incentivo Se põe muita barreira Se põe muita dificuldade Para quem é do país investir nisso E quando vem uma empresa de fora Se facilita as coisas Eu queria saber Se de repente é uma questão de vaidade política Ou o que é que acontece Na questão da aprovação dos projetos A primeira coisa É ter que ter a vontade política O administrador Primeira coisa Que ele tem que ter a vontade política Não é a política partidária É a vontade política De sanar aquele problema Que é de competência Do administrador municipal Estadual ou federal Então eu volto a dizer Que dinheiro tem Mas tem que ter projeto bem feito Projeto viável E projeto confiável Eu estive em Brasília Tentando buscar recursos Para um município pequeno Aí o técnico me mostrou Deputado Olha o projeto Que eles apresentaram Projeto não tem pé Nem cabeça Projeto desse Não pode ser apresentado Aí vem aquela resposta Para o nosso aluno Do curso de engenharia Tem que ser projeto Feito por empresas especializadas Ou por uma entidade especializada Porque é uma coisa Muito complexa Então Agora dinheiro tem Tem que ter projeto sério Bom Se você perdeu o programa Fala Jovem Sintonizou ele agora Bom Queria acompanhar Desde o início Não deu tempo Enfim Vá até o site Da Assembleia Legislativa Do Estado Aqui na tela E acesse Além deste programa Fala Jovem Outros programas E também Toda a grade Da programação Da TVA Agora o espaço é restrito É o nome da banda Por que o nome da banda Espaço restrito Era este o espaço Era muito pequeno Para vocês tocar Quando vocês iniciaram É você imagina O sertanejo no topo Como está Todo mundo sabe disso Então grandes artistas No país inteiro Já perderam o espaço Então o espaço está restrito O nosso som está Num espaço restrito Mas não as pessoas A gente tem um espaço legal A gente sai lá na chácara Lá e tal Faz um som legal Você queria fazer um adendo Também Resumindo O que eu vejo As pessoas falando Os entrevistados Onde não exista punição Não vai existir responsabilidade Nunca Tem que ter multa Nunca vai existir A pessoa nunca Vai fazer nada Então Sem responsabilidade Sem multa Nada vai acontecer E nada vai mudar Bom Tiago Tá Certo Valeu o desabafo Mas o deputado Quer falar deputado Quer falar Eu acho que Realmente a tua ideia Comunga com a minha Em gênio e de número Aquilo que eu falei Todo projeto Tem o seu início E seu fim Tem igreja Por exemplo Que leva 50 anos Para ficar pronto E fica Tem projeto Que leva até mais Mas fica pronto O problema é o seguinte O saneamento básico Não vai ter fim nunca Porque a cidade Vai aumentando E a municipalidade Tem que ir fazendo Então não termina nunca Mas tem que ter o seu início Tem que ter o seu início Tem que ter a estação de tratamento Eu estive em Chapecó ontem Eu dou esses exemplos Que eu gosto de ver Eu estive lá Chapecó é uma das cidades Que está praticamente Tem mais de 60% Já de esgoto Do tratado Mas não foi o governo Do João Rodrigues Do José Cláudio Garamori Que começou Desde o Milton Sander Já veio lá de trás Todo mundo fazendo um pouco É uma obra demorada Mas tem que ser feita Minha gente Tem que ser feita Então demora mais um pouco Mas se ninguém começa Não termina É aquela história Tem razão Vamos lá Vamos escutar o que agora? Cocar a música Qual é a música? O Amor Não Sabe Esperar Está também Está na terceira Terceira faixa Nosso primeiro CD Vai lá Um, dois, três, quatro Baby Muitas vezes eu quis tentar Mas não pude me encontrar E me perdi também Baby Você tem medo de amar Mas não pode ocultar Seus segredos a ninguém Eu já falei muitas vezes pra você Não devemos tentar nos defender Porque o amor não sabe esperar O amor não sabe esperar Não sabe esperar E eu também não sei Minha vida sempre foi uma ilusão Porque entreguei meu coração A quem não sabia amar Mas com você foi diferente Mudou Eu já nem sei Mas quem eu sou E não pertenço A mais ninguém Eu já falei muitas vezes pra você Não devemos tentar nos defender Porque o amor não sabe esperar Amor não sabe esperar Não sabe esperar E eu também não sei Eu já falei muitas vezes pra você Não devemos tentar nos defender Porque o amor não sabe esperar O amor não sabe esperar Não sabe esperar E eu também não sei Banda Espaço Restrito No Fala Jovem Na TVL pra todo o estado catarinense Programa que hoje está visitando A Uniarp em caçador Com o tema poluição do rio do peixe E o meio ambiente Temos mais uma pergunta Seu nome, seu curso Fala Jovem Boa noite Meu nome é Carol De ciências biológicas Eu queria voltar ao começo do programa Quando o próprio apresentador citou Em relação a suinocultura A criação dos suínos A gente sabe que é importante Que movimenta a economia local A criação de animais Mas assim Em linhas destinadas a essa criação Não contamos com a rede elétrica apropriada A mais ideal seria a trifásica Fato que não tem E outras vezes O produtor se vê Com poucos recursos Pro manejo do dejeto Porque a suinocultura traz Um dejeto Um volume bem considerável de dejeto Que é posto em esterqueira E posteriormente usado como adubo Vem a chuva, carrega, leva pra água Contamina um recurso hídrico O que que tem em mente Se tem algum projeto Que possa estar sendo realizado Em relação a esse produtor rural Esse criador Dedica-se a seu inocultura E a implantação da rede elétrica Se vocês têm uma data Se vocês têm um propósito Se vão implantar Se podem implantar Como que podia ser feito Porque isso é importante Para a implementação dos biodigestores Olha, eu falo de cadeira Eu fui presidente da comissão de agricultura Na assembleia Quatro anos E eu fiz um trabalho E eu fiz um trabalho Nunca feito Porque eu gosto de ver Eu no fim de semana E ver de praia Eu ia lá No oeste Visitar as criações de suíno Aliás, não vou pra praia nunca É só pra isso Ia lá ver Hoje Hoje o criador de suíno É o que menos polui Pela exigência da lei Tem as piscinas A orientação Por exemplo O que é agregado O que são Que são agregados A Perdigão Agora a BRF Ou as cooperativas Eles têm uma fiscalização enérgica Porque se Vem uma fiscalização do Japão Como vem agora esses dias Uma missão Para verificar as plantas De criação de suíno Para importar nossa carne A primeira coisa que eles vão olhar Se estão poluindo As águas As águas de superfície E também Vão ver se estão poluindo As águas profundas Nós temos postos artesianos Aqui pra cima Na nossa região Que já contaminaram O lençol freático Os postos artesianos Já foram condenados Por quê? Porque não houve Um tratamento adequado na época Hoje não Hoje mudou muito Hoje os grandes produtores de suíno Estão usando o biodigestor E já estão vendendo energia Para a Selesc Com o biodigestor O primeiro biodigestor Implantado Na nossa região Fui eu Quando o prefeito Implantei o biodigestor Piloto Lá no Matos No Oswaldo Matos Está funcionando até hoje Ele tinha o gás Para a cozinha Ele tinha as lâmpadas Para a estrevaria Tudo com gás Do biodigestor Mínimo Depois nunca caiu Aquele era o governo Do Jorge Bornaus Depois do Espiritão Amin E depois parou Esse tipo de projeto Agora hoje tem Uns grandes biodigestores Que são Balões infláveis Porque o gás Metano Ele não pode ser Ele não tem como Ainda não existe Uma técnica De engarrafar Esse gás Dos dejetos suínos Então é um bolsão Ele armazena Num bolsão As grandes empresas Hoje já estão Com o motor Funcionando a gás Com o gás Dos dejetos suínos Fornecendo energia Para os equipamentos De moagem De preparação Da ração E mesmo para a energia elétrica Esse motor Já está produzindo Sem poluir Porque ele não consome Nem óleo Nem gasolina Nem álcool Ele está funcionando Com o gás Produzido Pelos dejetos suínos A Aurora A Aurora Cooperativa Aurora Eu posso fazer o comercial Sim A Aurora A Aurora Eu visitei a Aurora Por dentro e por fora Por duas vezes Eles canalizam o gás Dejetos suínos A quatro quilômetros O tratamento O biodigestor Está a quatro mil metros Da fábrica Toda flambagem Sabe o que é flambagem Que queima o pelinho Do porco Que sobra O porco é raspado É limpado E depois ele passa Por uma cortina De fogo Que antigamente Era com gás De bujão Botijão Hoje a flambagem É toda ela feita Dia e noite Com o gás Dos dejetos suínos Veja a economia Que essa empresa Está fazendo E com uma perfeição No desempenho A força do gás A caloria Então Para concluir a tua pergunta Realmente É preocupação Muito grande Agora O colono Não polui mais Vocês se lembram Que houve aqui na região Um problema De um produto Químico Aplicado no tomate Que foi um contrabando Que veio de fora O coitado Do produtor Não sabia Que era um produto Poluente Proibido em outros países E estava sendo aplicado Aqui em Caçador A EPAGRE Fez uma fiscalização Orientou Recolheu O próprio produtor Foi lá Entregou o produto Para a Vigilância Sanitária Para a EPAGRE Para a SIDASC Que ele não sabia Ele recebeu o produto E aplicou E estava criando Um problema sério De poluição Então essas coisas Tem que ser Por isso que eu volto a dizer A educação faz parte Se nós não tivéssemos Uma educação E vocês que serão Os futuros Profissionais da área Tem a mesma responsabilidade Do que o poder público De orientar De explicar Começa o projeto em casa Dentro da família Começa Aqui não pode Porque polui A separação do lixo hoje Tem gente que ainda não faz Separa o sólido Do orgânico O orgânico Não polui menos Porque tu pode enterrar lá As cascas de batata E casca de banana E casca de laranja Tu enterra Faz lá uma compostagem Que é permitido por lei Agora o produto Poluente O plástico O ferro O óleo O óleo de cozinha Isso aí já existe Uma maneira De nós Coletarmos isso aí Sem poluir Óleo de cozinha É uma coisa interessante Quem é que imaginou Um dia que o óleo de cozinha Óleo de fritura Ia poluir o meio ambiente É um grande poluidor É um grande poluidor Hoje já tem empresa especializada Que tu deposita lá No local da tua casa Ele passa lá Com o carrinho E leva embora O litro de óleo O litrão de óleo De cozinha Que não foi Que não pode ser reutilizado Tanto E estão fazendo Sabão Estão fazendo combustível E isso Então para tudo Tem um jeito No mundo tecnológico De hoje Que vocês são prova disso Para tudo Tem solução Só tem que ter vontade política Tem que ter vontade De assumir A responsabilidade Que lhes cabe Na condução do processo Aliás Aproveitar também Esse espaço Para abenizar Os sinicultores Aqui do estado São produtores Que buscaram Se especializar Com questão Nas questões De sustentabilidade Questões ambientais Passaram inclusive Por dificuldades Com relação ao comércio Da carne suína Aliás Fica a dica aí Que é uma carne Muito saudável Para o consumo Da população De Santa Catarina E parabenizar Esse belo trabalho Realizado pelo ensino Cultores Aqui no estado Temos mais uma pergunta Seu nome e seu curso Fala jovem Meu nome é Camila Sou acadêmica Do curso de direito Minha pergunta É para o Gilberto Os acadêmicos Da Uniarp Juntamente Com os professores Eles não poderiam Realizar Trabalhos voluntários Para ajudar A comunidade Caçadorense Diante de toda Essa poluição E possui algum projeto Já na Uniarp Para tal fato Sim Nós já temos projeto O Guto Aqui é o coordenador Dos projetos Do óleo De cozinha Nós estamos Tocando os tratores Na Ipagre Com o óleo Feito aqui No laboratório Na Uniarp Nós temos um problema De captação Desse óleo Nós temos um projeto Na FAPESC Um projeto Em torno de 200 mil reais E até agora E até agora não foi aprovado Para nós Transformarmos Esse projeto Para a comunidade Inteira E nós temos vários projetos Aqui dentro Da Uniarp Em cima do meio ambiente O pessoal O pessoal da área Biológicas Agronomia Principalmente Engenharia ambiental Estão trabalhando Nessa parte E nós temos o pessoal De engenharia Nós fazemos parte De um grupo Em Chapecó De energias renováveis Essa do suíno Que o Renan Estava falando Nós fazemos parte Disso aí A eólica A fotovoltaica Daqui uns dias Vocês vão ver Umas eólicas Aqui em cima Da universidade As placas Não vão dar Para ver Nós vamos ser Autosuficiente Vários setores Da energia Produzida Aqui dentro mesmo E tem uma lei Da ANEL Agora Que você pode A energia Que você produz Você pode vender Então a energia Que nós vamos produzir De dia aqui Vai ter Sobra de energia Nós vamos jogar Na rede pública E daí agora Horário de pico Nós compramos A nossa energia Ela volta Então no final do mês Vai ter um encontro De contas E o suinicultor O agricultor Já está fazendo isso aí Então nós temos Vários grupos De pesquisas Aqui dentro Da Uniarp Que muitos Ainda estão Estão no embrião E outros Já estão em fase Bem avançada E a Uniarp Está bancando Até um limite Dali para frente Tem que ter projetos Bem feitos Para conseguir Recursos federais Da iniciativa privada Até nós estamos Amanhã Tem visita De um grupo De uma empresa Da região Que nós vamos Usar o resto Da cola Das fábricas Da região De móveis Descompensados Para tentar Aquilo ali Não ir para o meio ambiente E fazer uma nova Cola daquilo ali Então como nós temos Hoje Grandes pesquisadores Professores 40 horas Um terço Do nosso Quadro de professores São mestres Ou doutores Nós temos que usar Essa massa Pensante Para pôr em prática Isso aí Com o apoio Dos estagiários Os acadêmicos Que juntamente Com seus mestres Vão ser uns grandes Profissionais do futuro Então a Uniarp Dentro do possível Ela está fazendo O máximo Para trazer Na prática O que nós temos Nos livros Bom O programa Fala Jovem Está sendo realizado Hoje na Uniarp Em Caçador Temos mais uma pergunta Lá no fundo Seu nome Seu curso Fala Jovem Meu nome é Larissa E eu curso Direito Na verdade Não é uma pergunta É uma observação Nós que estamos Em campanha Agora Municipal A gente vê Que a grande maioria Dos políticos Eles prometem A pavimentação Asfalto Eu particularmente Que estou acompanhando É a minha primeira eleição Então quero escolher Bem meus representantes Eu não estou vendo O pessoal falar Sobre o saneamento básico Então se é saneamento básico É básico E eu creio assim A grande maioria Dos asfaltos A gente vê Casca de ovo Seu para fazer Uma coisa Então que seja bem feito Passa primeiro O saneamento básico E depois o asfalto É uma vergonha Para nós Aqui de caçador Quando tem um número Elevado de chuva No próprio centro Da cidade Tem alagamento A gente pode ver Que naquela Na rota ali Perto da rodoviária Chove um pouco Ali Alaga tudo Então os nossos políticos Os nossos representantes Que vão estar Na Câmara de Vereadores E na Prefeitura A partir de 2013 Tem que pensar Mais na área De saneamento básico É básico Então é básico E depois o asfalto Parabéns 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 pela Bela explanação Bom Gente O programa Fala Jovem Já estourou Estourou o programa Passou muito rápido Uma hora Passou muito rápido O programa Fala Jovem Realizado na Uniarp Em Caçador Mas você pode realizar O programa Fala Jovem Aí no seu município Entre em contato Com a escola do Legislativo Telefone E o endereço O e-mail Está aqui no seu vídeo E quem sabe O próximo programa Nós estaremos gravando Aí na sua cidade Deputado Muito obrigado Pela sua presença Aqui no Fala Jovem Jogo de futebol Tem prorrogação É que passa muito rápido O debate é assim É muito rápido Não, eu só quero agradecer A participação Dos nossos estudantes Dos professores Dos funcionários Dessa nossa querida instituição Que eu aprendi a mala Desde que eu fui prefeito Fui presidente Durante seis anos Esse local Que nós dissemos O projeto Fomos nós que encaminhamos Com o engenheiro Do DAE Na época E com o arquiteto Do Rio de Janeiro Que projetou Esse belo auditório Aqui Então eu gosto muito Dessa universidade Parabéns para você E parabéns ao Celeme Que tem dedicado Grande parte Da sua vida Em benefício Dessa entidade E compareçam sempre Nós teremos mais Fala Jovem Oportunamente Gilberto, obrigado Por receber o Fala Jovem Estão pegando Um gancho do Reno O engenheiro Dessa obra Que fui eu Eu me formei Em 1980 E foi uma grande obra Que eu fiz E a minha remuneração Eu doei toda Para a biblioteca Da Uniarp Os primeiros livros Doados aqui O meu cheque Eu devolvi Eles compravam Os livros Que estavam aqui A Uniarp A Uniarp está de portas Abertas Vielo Para encerrar A saideira A saideira da banda Espaço Restrito Vai no casarão Quero agradecer Ao deputado Reno Quero também agradecer Ao Gilberto Celeme Vocês do programa Fala Jovem O convite Que nos foi feito E todo mundo Que quiser conhecer Um pouquinho da banda Espacorrestrito.com Tem todos os nossos canais Facebook e Twitter também Vamos aproveitar aqui Para mostrar um pouco O nosso trabalho E depois Aqui no backstage Vamos fazer O velho casarão Então vai lá Chama Suas Verdades Também está rolando Na rádio essa música O olhar me desafia Acorda sempre João Oh, yeah Come on, come on Come on, come on Come on